E a gente ainda não sabe como, mas com certeza o velho da Havan tem alguma coisa a ver com essa merda aqui. E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior e brincadeiras à parte, o nosso folclórico louro José, o velho da Havan, ele na pandemia fez um lobby aí contra as importações, o comércio online cresceu demais durante a pandemia, ninguém podia sair de casa, a gente tinha que comprar online e a gente sabe que a Havan não é uma loja que vende muito online, o grupo B2W, Magalu, Submarino, Sou Barato, todas essas empresas aí, e a Amazon dominam totalmente o mercado. O velho da Havan queria bloquear as importações, ele queria que proibisse o AliExpress e que as taxas fossem tão caras que seria impossível importar. Porque ele vende coisas da China, ele compra as coisas da China e vende aqui por um preço muito mais alto, coisas de qualidade duvidosa com sobrepreço, assim como muitas varejistas fazem o famoso White Label, além de, por exemplo, o iPhone. A gente pode importar um iPhone nos Estados Unidos por 6.500, 7.000 reais, mais a taxa pra trazer pra cá, beleza. Só que ainda sai bem menos do que os 10, 11, 12, 13, 14, 15 mil reais que ele custa por aqui. E agora, aparentemente... Opa, que é isso? A Anatel está bloqueando os e-mails dos iPhones lá dos Estados Unidos. Tem alguns motivos pelos quais isso pode acontecer. Lobby das varejistas pra que a gente não compre o iPhone lá fora mais barato e compre delas aqui no Brasil. É uma possibilidade, não tô falando o que é, o que tá acontecendo. Cagada de funcionários da Anatel por simples e pura sacanagem, sei lá, alguém que não gosta de iPhone ou que não gosta de usuário de iPhone. Ou erro mesmo por incompetência de um funcionário ali da Anatel que tá prejudicando muito a gente. Pedrita, tô gravando. Tá prejudicando muito aí quem já comprou seu iPhone 14 Pro, 14 Pro Max ou 14 normal. Inclusive porque o do Paraguai tá vendendo é a versão americana que só tem e-sim. A brasileira deve vir gavetinha de chip e mais e-sim. E a terceira possibilidade, que também é uma possibilidade, é a rede brasileira não tá pronta pra receber tantos e-sims assim. Não sei se tem alguma diferença, mas é uma explicação que eu vi e que pode até ser viável, porque a rede brasileira com certeza é mais atrasada. Então como a rede brasileira de operadoras não consegue atender tantos e-sim de uma vez, a Anatel vai proibir que todo mundo compre a versão só e-sim. Que também é uma baita sacanagem, tipo assim. Tem várias coisas que o estado deveria intervir, que poderia intervir, que tem que intervir, como o preço da gasolina. E eles estão intervindo em quem vai usar e-sim ou não. Se você vai poder importar o seu iPhone mais barato ou não. O véi da Havan fez lobby a favor disso e outros varejistas foram a favor, inclusive varejistas do grupo B2W, empresários do grupo B2W. Quando a gente importa, a gente deixa de comprar aqui no comércio brasileiro. Só que aqui é muito caro, velho. O iPhone mais caro lá fora custa tipo 8 mil e aqui custa 15, 16, sei lá. O Apple Watch lá custa 800 dólares e aqui tá 10.500 reais, um relógio, gente. É um relógio. Lá fora é caro, mas é 5 mil. Já é absurdo, aqui tá mais de 10 mil reais. Um relógio da Apple. Samsung aqui no Brasil é um caso à parte, porque aqui ele custa mais barato que no resto do mundo. Mas essa notícia realmente pegou muita gente de surpresa, principalmente quem já tava importando o seu iPhone 14, 14 Pro e 14 Pro Max. Seja dos Estados Unidos ou seja do Paraguai. Quero saber a sua opinião, me conte aí nos comentários sobre esse assunto. Qual das possibilidades você acha que é a correta? E se você ainda não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o seu like e eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu!